Luciano, Caio tá gritando no quarto, Caio tá gritando no quarto, não fui eu. Tá ouvindo, Anny? Tá, tá gritando no quarto, ó. Tá ouvindo? Gente, o que é isso? Ele disse que ia descansar, não foi, Anny? Tava cansado da academia. Será que ele dormiu, tá tendo um pesadelo? Ué, já tá de noite, mas realmente vai estar cedo pra dormir. Tá dormindo. Ih, eu acho, eu acho que ele tá sonhando. É um pesadelo, não fui eu comer chocolate? Deve ser um pesadelo, porque não fui eu um pesadelo, né? Ah, eu vou... Ele deve estar achando que alguém tá fazendo alguma coisa. Vai cair da cama. Opa! Calma aí, ele levantou. Ele levantou, Anny. Calma aí, ele tá acordando ou ele levantando? Não, tá de ano fechado. Ixi. Ixi, ele tá pegando a almofada? Não. Não? Tá, tá, ele fechou. Tá tendo um pesadelo, gente. Ixi. Opa! Tá levantando, tá de ano fechado. Ele tá sonando, Tatiana. Ele bateu um cara no vidro. Ih. Ele bateu. Olha, em silêncio, porque ele tá sonando. Não pode acordar sonando. Tem que deixar a sonando acordar assim. Dizem que não pode acordar. Você sabe disso, né, filha? Toma. Ixi. Ai, ajuda ele aí, ajuda ele aí. Ai, eu vou cuidar. Eu vou guardar. Ué, porque ele tá com a almofada na mão pra quê? Ai, meu Deus do céu. Olha, olha, vocês podem ver que já tá escuro. Ele foi tirar um cochilo agora, que chegou da casa do outro novo. Ele foi tirar um cochilo. A menina. Gente, são sete horas da noite. Não, não, não. Ih, ih. Não, não, não. O quê? Tatiana, ele tá indo pra rua. Oi, meu Deus do céu. Eu tô com banheiro de visita. Não, mas é pra comer. Será que é pro banheiro? Eu tô com banheiro de visita. Toma. Ih, eu tô com banheiro de mal. Meu filho. Ih, meu Deus do céu. Ai, sonando. Não tá ruim, não. Mas tá de noite. Ele não pode ir pra rua. Tá de noite, Tatiana. Como ele vai pra rua de noite com a almofada na mão? Tá de noite, mas tá cedo pra dormir. Tá, não são nem oito horas. Tá cedo pra dormir, não. Ah, tá cedo pra dormir, não. Já tá rumbando o sono. Agora ele vai pra lá. A gente vai ter que ir atrás dele. E a luz acedeu. Eu vou levar o tênis dele. Vou ter que botar banheiro. Eu vou levar o tênis dele no carro. Como é que ele vai descalço? Não, não. Coida, ele vai andando. Será que ele não vai entrar no carro? Não, não. Não, não. Não tire isso, não. Isso não existe. Tatiana, já de noite. Ele na rua. Gente, agora o que ele tá pensando? O que será com essa almofada na mão? Ainda bem que eu consegui. Tatiana, ele vai abraçar a árvore? Quem será que ele tá achando que é a árvore? Eu vou ensinar. Não fui eu com rua. Será que tipo, ou não fui eu dele, era alguma coisa com a rua? Tipo, não fui eu que fiz tal coisa na rua. Pode ser, filha. Deixa eu filmar ele aqui de frente. Ainda bem que eu consegui, Luciano, trazer o tênis dele na mão e parar ele e calçar o tênis no pé dele, né? Não, que não. Senão ele quer ir descalço aqui na rua, ó. Verdade, Tatiana. Gente, olha o anjo, o que é isso? Olha ele aí, olha ele aí. Ele parou. Não, ele vai cair na grama. Segura no jardim. Segura ele, Tatiana. Tá voltando, Zay. Ele vai voltar pra casa. Que bom, Ani. Ele vai voltar pra casa. Não, ele quer ir no restaurante. Segura ele. O restaurante tá cheio, gente. Gente, gente, gente. Olha lá, o restaurante tá cheio, gente. Gente, o restaurante tá cheio. É que aqui era a entrada de dois restaurantes, só que esse aqui não tem mais. Aí não dá pra ver. Cerca, cerca pra ele não ficar. Tá cheio pra ele não estar no restaurante. Ele tá indo pro restaurante. Tatiana, lá dentro tá cheio. Tá cheio. Ai, virou. Gente, já pensou ele entrar soldando no restaurante? Eu sei. Tu pode acordar soldando. Ele tá indo. Pra onde ele tá indo? É, gente. Gente, o que é isso que ele vai fazer? Ele vai deitar aqui, Tatiana. Meu Deus, a gente não pode ficar aqui, Tatiana. Meu Deus, deitou no chão. Meu Deus do céu. Vamos achar que ele... Ai, meu Deus do céu. Não, não, não. Ih, não, não. Ele tá suindo, Tatiana. Olha onde ele tá dormindo. Que coisa? Tatiana, daqui a pouco, o segurança vão ver, achando que ele vai dormir aqui. E de que tem um shoppenzinho aberto do lado, deitado no chão. Filma aqui, meu Deus do céu. Vamos filmar. Imagina, tá escuro. Ele deve ter vindo pra cá, porque aqui não tem mais nada. O Timber tá dormindo mesmo. Ah, não fui eu muito alto aqui. Ai, meu Deus do céu. Gente, faz feliz aqui, porque aqui é escuro, porque é lógico que vinha aqui. O pai saiu. Tá levantando, Anny. Tá levantando. Tá levantando, tá levantando. Meu Deus do céu. Ai, não. Por restaurante. Ah, não. Por restaurante. Achei, eu não faz isso comigo. Ai, Caiozinho da minha vida. Ele quer te abraçar. Que lindo, Tatiana. Ele quer te abraçar. Ih, Tatiana. Meu filho. Ih, tá jogando o peso todo em cima de mim. Minha mãe tá me ocupando a coluna. Socorro. Não, minha coluna já tá ótima. Minha coluna já tá ótima, graças a Deus. Mas com esse peso aí, Tatiana, 90 quilos, pelo amor de Deus, né? Tadinho, mas deixa ele. Ele quis deitar no meu ombro. Dormi no ombro da mãe. Ai, pra onde ele tá lindo, gente? Tatiana, ele vai entrar na cafeteria, Tatiana. Eu tô na cafeteria. Eu acho que a cafeteria já tá fechando, Tatiana. Ainda bem que tá vazia agora. Porque imagina. Tatiana, ele sentou aí. Os donos vão brigar com a gente, Tatiana. Gente. Ele vai dormir aí? Se ele não levantar mais daqui e passar a noite? Se ele passar a noite aqui dentro da cafeteria. Não, eles vão fechar a loja, Tatiana. Cafeteria. O que ele tá falando? Se fechar com o carro dentro. Não fui eu. Não fui eu, como sempre? É isso que ele tá falando? É, como sempre. Isso hoje não é esse. Eu tô curiosa pra saber que o pesadelo é esse. Não pode acontecer. Eu acho que a gente... O que a gente faz agora? Você não fica aqui, não sei. Se ele fechar a cafeteria. Não sei. Cadê os donos da cafeteria? Eu não sei. Fala lá com eles, Tatiana. Fala lá com eles. Meu Deus. Eu acho que eles estão ali atrás. Tatiana, ele não deitou. Cadê ele? Meu Deus do céu. Cadê ele? Deixa eu ver. Ele tá bem. Gente, filmei aí, Tatiana. Deixa eu ver se fechar. Gente, eu tá no horário de se fechar. Realmente, ele vai ficar aqui dentro, dormindo aqui dentro? Será que ele tá sonhando que tá com fome e veio pra cafeteria? Não fui eu, não fui eu. Quero saber quando ele acordar o que sonha é ele. Opa! Gente, ele tá de noite. Gente, segura ele ali. Olha, olha, olha. O senhor vai cair no chão. Gente, o Caio... Ai, gente, olha. É tão tempo que o Caio não fica sonando. Ah, mas só que é quentinho, é confortável. É bom pra dormir. Pois é. É bom pra dormir, mas ele não pode. A gente tem que ir pra casa. A gente tem que ir embora, acho que ele não vai levantar. Silêncio, ele não vai levantar. Pera aí, vai levantar, vai levantar. Mas será que é? Tomara que agora ele vai pra casa. Ah, não vai aguentar no banco não, tá? Ai, o... Ele não vai te escutar, hein? É isso. Isso, isso. Vem pra casa, vem pra casa. Não, porque ele tá fechando. É meu amor, tá no chão. Vem. Isso, vem entrar, está aqui. Isso, vamos. Tatiana, a gente depois vai ter que conversar com os donos, Tatiana. Pois é. Ai, meu Deus do céu. Eles vão ver na câmera, não vão entender nada. Ah, ainda bem que eu consegui me tirar ele. O Luciano. Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu, pera aí. Segura, ele tá pegadinho, Luciano. Ai, não pode segurar, então você filma aqui. O Caio sobe, eu seguro ele. Tá, segura, segura pra ele que eu vou filmar. Gente. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Gente, olha isso. Segura ele. Ele é pisado, Tatiana, ele é pisado. E ele pode jogar também no travesseiro almofado dentro do lago. Se ele jogasse, ele é melhor se ele jogasse na pele. Lá vai ele, lá vai ele, olha. Vai na frente ele pra ajudar seu pai, filha. A escada rolante. Ai, gente, como ele vai descer a escada rolante sonângulo? Gente, o nosso carro não tá ali. Ai, voltou. Gente, a escada rolante sonângulo não dá. Não dava porque eu achei que ele ia vizinho. Ai, só falta, gente, o sonângulo. Tanto tempo que ele ficava assim. Não sei. Ele tá querendo jogar a bufada no lixo. O que você jogou a bufada no lixo? Não, perfeito. Vai ter que lavar só um bufada depois, hein? Meu Deus, vai ter que lavar muito. Sonângulo de melhores. Ai, eu já tô cansado já de aprender o sonângulo. Ele sentou. Ai, eu já tô cansado, Tatiana. Ele tá pesado pra segurar ele. Será que vai... Eu acho que ele vai sair. Não, ele tá falando bem. Ele continua sonhando, tendo pesadelo. Sente aí, do lado dele. Ó, vai deitar. Vai deitar de novo. Ai, que bom. Pelo menos, pelo menos, dá tempo de eu descansar. Eu não vejo a hora dele acordar. É, será? Gente... Não, ele tá falando não de novo, Tatiana. Não, 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 não. Ai, gente... Não foi ele, não foi ele. Gente, será que o Caio fez alguma coisa? Ou alguém tá acusando ele de ter feito alguma coisa? Ele tá dizendo não fui eu, não fui eu? Ele deve tá achando que ele comeu... Que alguém tá falando que ele comeu alguma coisa. Daqui ele tá querendo dizer que não foi ele. Chocolate. Chocolate. Toda hora ele pega o chocolate e diz que não foi ele. É, né, Anny? Ó. Ó, viu? Lá vai ele, gente. Lá vai ele. Luciano, vai na frente, Luciano. Não, tá atrás dele, não na frente. Podia respirar. Tatiana, tá cansado, Tatiana. Calma aí. Ó, tá dando mole. Gente... Olha a cascata ali. Gente, olha isso. Ele veio. Vai que ele se joga ali naquela cascata. Tá muito frio. Tá ficando frio, tá? Não tava 19 graus. Que pra gente... Ó, eu tô falando. Ele vai se jogar ali na... Focó! Focó, cascata! Gente, segura! Segura! Ele tá querendo fazer uma coisa. Gente, ele não vai ficar aqui. Segura! Ele tá quase caindo, Tatiana. Não, não é frio. Gente, o saco parece que já bateu. Gente! Gente, essa água deve tá muito gelada. Deve. Segura aí. Gente, já tá... Já deve ser bem tarde, o Caio já tá... Luciano segura o Caio e a Anny segura o Caio. Gente, eu acho que essa grama não podia andar, mas... Eu vou salvar o Caio. Eu vou filmar ali, filha, que eu achei que ele fosse cair ali dentro. Segura a blusa dele aí. Que bom que a gente não quer pegar essas coisas aqui que tem que sair correndo. Pois é. Ele tá vindo pra cá, pra onde ele tá indo, Tatiana? Não sei. Ai, não vejo a hora dele acordar. Você viu? Ai... Ele não podia ir pra casa, Tatiana. Podia. Eu não tô tentando andar. Eu tô filmando, gente. Filma tudo pra ele ver o que que... Gente, várias partes que a gente cortou, porque não dava pra filmar tudo. Pois é. Mas agora eu não vou parar, não. Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Ai, o que que isso... Fica mais perto. Parou, parou. Não parou, não. Ele tá andando. Tá no tamanho, achei que parou. Vamos lá. Peraí, vai sentar. Vai sentar no banco. Vai sentar no banco. Passou direto. Não, passou direto nada. Ah, passou? Passou. Achei que ele fosse sentar no banco, gente. Eu não acho que o meu baixo, porque ele ia cair. Eu fiquei... Eu achei que ele ia cair. Vai ele subir de novo. Subindo uma rampinha. Mãe, essa rampinha é a pior. Ele tá subindo devagarinho. Vem, Tatiana. Tô indo. Mãe, eu vou botar ele subir a rampinha. Eu tô pequenininho. Gente, eu posso ir pra mim. Eu vou vir por aqui pro barco. Olha lá. Lá vai ele, ó. Vai sentar aí, ó. Gente, eu não tô nem botando subir a rampinha. A gente deve... Vai sentar no banco. Gente. Deitou no banco. Deitou no banco. Será que ele vai dormir no banco da praça? No banco da rua, né? Gente, será que ele vai passar a madrugada aqui no banco da rua? Gente, ali já é o outro lado da rua. Ai, botou um travesseirinho ali. Pera aí. Ai, eu cansei. Botou a almofada ali, ó. Ih, ele chegou a suspirar, Tatiana. Eu acho que ele vai acordar tão cedo. Eita, será que a gente vai passar a noite aqui na rua com o Caio dormindo no banco da rua? Eu já vou ficar com frio, porque eu tô dirigindo. Já tava escurecendo. Já tá escurecendo. Tava escurecendo. Pior que ele não pode acordar só não, Bruno, né? Vai ter que esperar ele acordar. Gente, o que a gente faz, gente? Acorda ele. A gente saiu antes, Antônio? Não, não, de novo. Não, não, de novo. Eu acho que ele tá se sentindo culpado. Caio, você dá uma culpada. Quero saber o que é que tanto ele sonha. Vai com a cabeça dele, ele muda. Não fui eu, mano. Luciano, ele acordou, ele acordou. Meu filho, você acordou. Que bom que ele acordou. Meu filho, que bom que você acordou, meu filho. Você já fez a gente andar a cidade toda, Caio. Já tá bem tarde, já tem umas três horas. Você dormiu no banco na rua, meu filho. Você dormiu na rua, ficou aí no banco dormindo depois de andar toda a mão inteira. Você não funcionou, não, Bruno. Daí você pegou a chave, funcionou, Bruno, e veio pra rua. Daí você tentou nesse banco e dormiu até agora. A gente tá quase que de madrugada, a gente dormiu também. Uma hora você sentou no banco, a sua mãe calçou até as tênis no seu pé, meu filho. Mas eu não lembro nada direito. Eu não tava mais aguentando. Que bom que você acordou, você se passou no ângulo de novo, Caio. Eu só lembro da minha avó ter falado que eu comi o bolo de chocolate inteiro, mas não fui eu que comi o bolo e... Pera, então, pera, não fui eu, não fui eu. Era isso, filha. Eu já tô até cansado. Ai, gente, eu não tô muito boa, eu não tô muito boa. É pra ir pra cá, se eu for reativinho. Gente, vambora. Vambora que eu não tô aguentando mais. Eu tô com o corpo doendo, tô com sono. E, gente, o teu pai tá filmando, mas ele tá de olho fechado. Ele fechou, eu acho que ele tá dormindo também. Quando ele ficou calado, ele dormiu, ele... Ele dormiu, gente! Ai, meu Deus!